O motorista de aplicativos Jefferson Pereira da Silva, de 29 anos, deixou hoje a central de triagem em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Jefferson havia sido preso preventivamente com base em um reconhecimento fotográfico. Mas o problema é que a imagem é um retrato tamanho 3x4, com mais de 10 anos de existência, de quando ele ainda era adolescente. No fim das contas, Jefferson era inocente, mas passou seis dias preso injustamente, apontado como autor de um roubo cometido em 2019. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.